Fala turma, tudo bem? Estamos aqui na Feira do Estudante com mais uma edição do Talk Show dos Futuros Destaques. Hoje estou ao lado de Daniel Marinho, ele é estudante do Colégio Xiradense, está cursando o sétimo ano, tem 13 anos e já é um futuro destaque, um jovem inspirador. Ele que ano passado foi entrevistado na Infoparty e hoje ele tem uma comunidade com amigos, com família, enfim, que é a comunidade Big Robots. Ele vai contar um pouco para a gente nesse projeto que transforma materiais recicláveis em tecnologia. E a gente hoje então vai entrevistar esse futuro... futuro robôzão, não sei como é que chama isso, mas enfim. Tudo bem? Bem-vindo, Daniel Marinho. Obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Isso começou lá em 2016, que você teve o primeiro contato com a robótica. Conta um pouquinho para a gente. Foi em 2016, a primeira Infoparty, que eu vi robô de resgate, um monte de robô e eu queria fazer. Pedi para o meu irmão, que ele já tinha um... sabia um pouco o que ele estava fazendo, sabia um pouco de robótica, pedi para ele me ensinar. Ele me ensinou, aí eu montei um robô, foi para a OBR lá em 2017. O que seria a OBR? O que é... você tem que criar um robô que segue em linha para resgatar uma vítima, como carcaça de CPU, CPU de computador, carcaça de computador, motores, alguns motores e algumas rodas. E por que você escolheu o material reciclado? O que é que te moveu a usar o material já reutilizado? Foi porque a gente não tinha um chassi pronto, a gente tinha que montar um e mandar montar um é caro e a gente não tinha dinheiro. Então a gente pensou numa forma de, em vez de mandar fazer, de reutilizar. E tinha o tamanho certo, a CPU tinha o tamanho certo para colocar os motores, as rodas, certinho. Bacana! E agora surgiu o convite da Campus Party, né? Para você falar um pouquinho sobre esse projeto. Como é que chegou esse convite? Ela ficou sabendo da gente pelos vídeos da Info Party, que eles viram, pelo que parece. Também viram na nossa fanpage do Facebook, da Big Roberts, viram lá e mandaram e-mail para o meu pai. Foi bem rápido, a gente teve que criar a nova versão do projeto, na pressa, com muita pressão. Mas acabou que deu tudo certo e a gente conseguiu dar a palestra e ir lá na Campus Party com o projeto próprio. O principal projeto de vocês é justamente o Big Roberts, certo? É, o Big Roberts. E como que ele é movido, a parte mais técnica dele? Via Bluetooth, ele anda via Bluetooth. Eles fazem tudo via Bluetooth. Nessa versão é só via Bluetooth. Você tem um outro projeto, que é o chamado Visourinho, que vocês apelidaram. Como é que é esse também? Esse é um projeto desenvolvido por o meu amigo. Projeto pequenininho, utilizando materiais recicláveis, CD, rodas de carrinho de controle remoto, motor. Ele utiliza tudo isso. E o projeto Visourinho veio porque ele quer fazer o Visouro, ele anda na terra e voa também. Então ele quer fazer ele voar também. Isso veio esse nome, por isso veio. Um nome bem engraçado também. Sim, curioso, né? E daqui pra frente, quais são os novos projetos da Big Roberts? Afinal, a gente quer aprimorar nossos projetos. A gente quer avançar as versões, ter um level up, por assim dizer. Aprimorar eles, deixar eles melhores. Por exemplo, o Big Roberts, nessa nova versão que vai ter, acho que pelo ano que vem vai ser mostrada a nova versão dele, que vai ser com visão computacional. Vai ser bem diferente, vai ser com um funcionamento diferente. O Visourinho também vai ter, vai estar na nossa parte de montagem pra voar, que vai ser uma coisa difícil. E esses são os dois projetos que a gente tá focando mais. Bom, então pra finalizar, tem a comunidade Big Robots. Se quiser mandar um abraço pra eles, contar quem faz parte desse projeto, fica à vontade. Quem faz parte desse projeto é o meu amigo Cauãza. Os novos que são o Douglas, o Derek, o Angrey, o João, o Luiz Afonso, o Franco, o Jeremias, entre outros. Tem vários que eu esqueci o nome. Sim, é assim mesmo. Funciona desse jeito. Bom, um moleque desse, que inventa um robô, precisa lembrar de nome de alguém? Não precisa disso, rapaz. Já tá com sucesso na vida. Precisa lembrar da programação. Pois é. É mais difícil. É verdade. Então, ó, Daniel Bonfim Marinho. Então, ele que faz parte desse projeto da comunidade Big Robots, tá aí, fez, se apresentou nesse ano na Campus Party. Foi, dei palestra. Fez uma palestra, enfim. Muito bacana. Parabéns, ô Daniel. A gente espera que você tenha um futuro brilhante, que você possa seguir nessa carreira, nessa vertente. E que você leve o nome de Rondônia, do Brasil e do mundo agora. Primeiramente, de novo, né, obrigado por essa entrevista, por estar aqui mais uma vez dando uma entrevista, divulgando a comunidade e falando dos meus projetos. Bacana. Daniel Bonfim, 13 anos o moleque, e já tá bombando com seus projetos por aí. Bom, e se você quiser ter mais acesso ao conteúdo da CIC TV, é só você entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com.br canal CIC TV. Fica à vontade, se inscreve, dá joinha, enfim. É todo seu. Obrigado e até a próxima edição. Obrigado e até a próxima edição.